Nove grandes mulheres da Bíblia, no vídeo de hoje. Nem só de homens vive a Bíblia, viu pessoal? A Bíblia tem exemplos de grandes mulheres que fizeram a diferença. E hoje, nesse vídeo, baseado num artigo que eu encontrei na internet, eu vou trazer pra você nove dessas mulheres. Não significa que sejam só elas as grandes mulheres da Bíblia, mas elas têm a sua relevância. E pra que você também, mulher que me assiste, possa se inspirar, pra que você seja uma grande mulher de Deus nesse novo capítulo. Talvez não vai ter uma Bíblia desse tempo que estamos vivendo, mas Deus conta com você pra fazer a história dele acontecer. Então seja uma grande mulher. Então vamos nos basear um pouco nas características dessas grandes mulheres, que eu já falei mil vezes a palavra grande aqui hoje, mas... E que você seja uma grande mulher, porque eu perdi o raciocínio. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Sarah! A primeira mulher que vamos falar é Sarah. Cheia de fé, respeitosa e bonita, a mãe do povo de Israel. Ela já é idosa, abandonou tudo para viver em tendas. E ela ficou sempre ao lado de Abraão, seu esposo. Dizem que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Ao lado, antes que comece um problema aqui no canal. Sala, sala não, sala é onde estou. Mas Sarah acreditou em Deus e um grande milagre aconteceu. Aos 90 anos ela teve... Adivinha o quê? Doença? Covid-19? Não, porque nem era ano 19. Ela teve um filho, gente, aos 90 anos. Olha que maravilha. E o coração de Sarah se encheu de alegria. Agora vai um detalhe aqui, viu, gente? Tem gente hoje, uma observação da minha pessoa, que quer postergar a maternidade para conquistar tudo o que sonha antes de ter um filho, tá? E aí vai deixando os filhos para depois. E vai achando que todo mundo tem essa maravilha que Sarah teve de poder ter filho aos 90. Se acontecer de você ter um filho, né? E mais velho um pouquinho, graças a Deus um grande milagre, uma benção de Deus. Mas não faz isso, não. Contribui para a obra de Deus, para que venha com saúde, para que você tenha saúde. E principalmente, pique para cuidar das crianças. A segunda mulher, grande mulher da Bíblia que eu trago para você é Miriam. Hum, Miriam. Miriam, irmã mais velha de Moisés, profetiza, líder de louvor e uma característica como a minha, inteligente. Miriam nasceu e cresceu como escrava do Egito. No Egito. Mas acredite que foi ela que cuidou do seu irmão bebezinho. Quem é o irmão dela? Moisés, que é o responsável por tirar o povo da escravidão do Egito, né? Você bem conhece. Moisés, Moisés. Moché, Moché. Eres Codó. Além de líder de louvor, Miriam era profetiza e muito, muito, muitíssimo, essa por minha parte, respeitava pelo... Respeitada? Respeitada pelos hebreus. Em Êxodo capítulo 15, versículo 21, tem a seguinte citação. E Miriam lhes respondia cantando, Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. Mar vermelho. Que é a passagem, abre o cajado, entendeu? É exatamente isso que ela estava falando aqui. A terceira mulher, grande mulher, que eu trago pra você é Raabe. Raabe era uma prostituta de Jericó. Mas ela salvou a vida de dois espiões hebreus. E por causa disso, a família dela foi salva quando os hebreus atacaram Jericó. O Felipe podia estar aqui pra gente ter uma aula, né? Sobre esses ataques todos. Mas quem sabe? Eu posso falar pra ele depois vir aqui, né? Falar um pouquinho sobre isso. E pela fé dela, uma mulher que era desprezada, ganhou um lugar considerável entre o povo de Israel. E ela ganhou um lugar entre os heróis da fé. Quando a gente se abre a Deus, se entrega a Deus, Deus faz nova todas as coisas. E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, diz o seguinte. Deus se manifesta nos pequenos detalhes, né? Na vida dela ali. Talvez foi esse o momento que Deus se encontrou com Raabe. Ela deixou ser encontrada por Deus. O quarto nome da Bíblia. É um nome que eu gosto. Uma grande, grande mulher da Bíblia que eu admiro muito. Eu já escutei algumas pregações só sobre ela. Débora foi uma grande juíza. Além de profetisa e líder de guerra. E ela liderava Israel quando ainda não havia o rei. Débora convocou o exército e animou os guerreiros. E esses guerreiros derrotaram seus opressores. E debaixo da liderança de Débora, Israel teve paz por 40 anos. Vai falar se ela é grande ou não é. Hã? Débora. Em Juízes, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Ah, garota! A quinta mulher da Bíblia, grande mulher da Bíblia, é Ruth. E não é Ruth e Raquel não, viu, gente? Desculpa, foi ruim, né? Ruth era leal, era dedicada, trabalhadora, fiel a Deus. Ruth não era israelita, mas ganhou um lugar entre o povo de Deus por sua dedicação às coisas de Deus. E também, gente, olha que fofa, pelo amor à sua sogra. É, Ruth, dando exemplo pro mundo. Trabalhadora e respeitosa, como eu já disse, Ruth conquistou o coração de Boaz. E ela foi a bisavó do rei Davi. Então, rei Davi vem na sucessão, né? Filho de Davi! Olha a sucessão aí de Ruth, gente. Vai lançar essa mulher, né? Grande. E no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte, Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ai, que linda, gente. Não é pra qualquer uma ter um livro na Bíblia, não, viu? Não é pra qualquer uma, não. E a sexta mulher, grande mulher da Bíblia, é Ana. Mulher de oração, fiel, adoradora e mãe do profeta Samuel. Ana não podia ter filhos, mas ela confiava em Deus e orava com muita fé para ter um filho. E quando Deus lhe deu um filho, ela dedicou esse filho a Deus em gratidão à graça que havia recebido do próprio Deus. Seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, A sétima mulher da Bíblia, grande mulher da Bíblia, é Esther. Bonita, inteligente, corajosa e sensata. Você está falando de mim? Brincadeira. Esther era uma jovem israelita que, acredite se quiser, ganhou o maior concurso de beleza daquele tempo. E assim, ela se tornou a rainha da Pérsia. E ela foi muito corajosa e arriscou a sua própria vida para salvar o seu povo de um grande massacre. Deus deu beleza, inteligência, graça e muitas outras coisas para Esther para que ela pudesse proteger o seu povo. E no livro de Esther, outra grande que tem um livro nela só para ela, né? Capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte, O rei gostou de Esther mais do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, acredito que, porque ela, o rei que escolheu, ela virou a rainha, né? Não é porque o prêmio era virar a rainha, é porque ela casou com o rei. Tá explicado. A oitava mulher da Bíblia, grande mulher da Bíblia, é Priscila, a rainha do deserto. Priscila é um grande exemplo de trabalho em equipe. Ela trabalhava junto com seu marido, Áquila, para espalhar a palavra de Deus. Eles eram amigos de Paulo e fundaram uma igreja na casa deles. Também ajudaram a preparar um homem de Deus chamado Apolo para servir a Deus. E no livro de Romanos, capítulo 16, versículos 3 e 4, diz o seguinte, Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. e a última mulher da Bíblia, agora sim, talvez a mais, talvez não, com certeza, a mais importante delas, a mais incrível, a mais sensacional, a que tudo fez por nós, né, porque sem ela não teríamos nada. Você fala, por favor, não me deixe desapontada. Começa com a mater, menina coria, acertou, Maria! E a grande passagem de Maria está em Lucas 1, 38. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme tua palavra. Ai, gente, essa mulher, gente, essa mulher! E essa mulher é tão linda que Jesus nos deu de presente, o nosso último presente, né, aquele que falou na cruz, eis aí a tua mãe. Olha que presentão que ganhamos, pessoal. Nós temos uma imagem de Jesus grande, que realizou milagres, mas pensa, gente, que ela acordava pra dar de mamar, acordava pra cuidar, dava banho, dava bronca, dava beijinho no machucado. Ai, Maria, tá chegando o mês de Maria, hein, gente? Maio, mês de Maria. Graças a Deus. Não tem muito o que falar dela, não, mas se você não se abandonou, se você não confiou ainda de que ela é sua mãe, permita, permita, fala aí agora, Maria, eu permito. Que tu sejas a grande mãe, a grande rainha da minha vida, pode fazer a obra. Neste momento, eu deito no teu colo, Maria, vem fazer um carinho, vem cuidar dos meus problemas comigo, vem vibrar comigo, as minhas alegrias, vamos juntos caminhar, Maria. Oh, que bênção, hein? Eu só queria te fazer uma pergunta, você já se inscreveu aqui no meu canal? Comenta aqui embaixo outros grandes nomes de mulheres da Bíblia que você conheça, e vamos juntos aprimorando nossos conhecimentos. Eu sou o Céssio Portugal, para... Já deixou o seu like? Deixa o seu like. e ativa o sininho para você receber notificações enquanto eu... Quando eu colocar um vídeo novo. Eu sou o Céssio Portugal, esse quadradinho aqui é o meu canal. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.